3 maneiras de roubar o diamante ou dinheiro do MrBeast Número 1 Use um dublê para participar do vídeo Não tire a mão da Ferrari Enquanto isso, vá na casa dele e roube o grande diamante Número 2 Tudo que couber nesse círculo eu vou pagar Já que é assim, eu vou colocar o próprio MrBeast dentro do círculo Agora que ele é meu, todo o dinheiro dele será meu também Stonks, galera Número 3 Use uma máquina que transforma o MrBeast em um comunista Assim ele irá repartir todo o dinheiro com todo mundo E todo mundo vai ser bilionário Fácil